Acreditem, o Corinthians com dois jogadores a mais reclamou de decisões da arbitragem. Vamos conferir então. Fabinho Soldado apareceu para falar alguma coisa no Corinthians. Vamos ver o que ele disse. Uma marcação, ao nosso modo de ver, ela não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo, deveria ser no ombro. O lance de mão aberta, normal, que outros jogos a favor ou contra, é pênalti. É isso que eu estou falando. A preocupação nossa, como gestores de futebol, um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchada pela arbitragem. E aí vem mais um dirigente falar sobre isso. Mas aqui o nosso trabalho é muito sério. A semana que a gente faz para poder entregar um jogo, uma melhor equipe para o nosso torcedor, ela é de um compromisso muito grande. E o Corinthians não pode admitir isso. O Corinthians não pode e não vai admitir um árbitro inseguro que venha aqui apitar um jogo como esse, um jogo, teoricamente, um jogo tranquilo de se apitar, inseguro, toda hora falando com nossos jogadores de uma forma para que o jogo fique parado, parando o jogo o tempo inteiro para falar com o banco de reserva do adversário. Era isso que o adversário queria. Então a nossa reclamação formalmente e a minha preocupação como ex-atleta de futebol com o que está acontecendo na arbitragem brasileira, gente. Salve o Espínola!